O que você vai no camarão? O que você vai no fizer? Quem gosta do banho é a comandante da unidade É o poderador daquele brilho Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar assim O comando perfeito é o que é até o brilho É o que é o que é o que é o brilho O que é o que é o que é o brilho 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 Quem tá novo e corte, Eu na paixão de casa sou homem bom A terra é escutada, a naquitada do rei Correio da palma de bala da batalha Não vai me chamar, mas não vai me chamar Não vai me chamar, não vai me chamar É muito poder, não vai me chamar Não precisa de crédito, uma paixão do gato Não vai me chamar, não vai me chamar Não vai me chamar, não vai me chamar E aqui do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul Eu vou matar, polícia, eu vou matar, assim Sombra do G.P. é mulher até o fim É defesa, esse fim de mim Quem já foi no bode da colônia Eu vou dar um beijo, não dá pra rodar Eu vou dar um beijo, eu vou matar, assim Sombra do G.P. é mulher até o fim É defesa, esse fim de mim Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar Sabe onde nós tá, nós tá no bar da colônia É um complexo no início, então pega a visão Se tem uma coisa que nós não gostos Tá ligado até de animal, mas não pega Pega a visão, orelha rica na hora Os amigos muito firmão E a mulher tudo gostosa Mas pega a visão, escuta a orelha A mulher que eu me reviro É sua mente machoqueira O barco não é sério, escuta o que eu te falo Será que hoje aqui, pegou o seu nome do carro? A mulher só, atrasou o paparelo Cadê o escritão, na coxinha do Cruzeiro E de jogada, eu quero que eu te falo Ai, eu digo nessa porra Que eu não gosto é de alemão, me conta A mulher só, atrasou o paparelo O salão é o cabelo Na copa do Serrão É o que? Peço amor, hein? Tá ligado, né? A mulher só, atrasou o paparelo A mulher só, atrasou o cabelo O salão é o cabelo Na copa do Serrão Hoje canta maridão, se liga que a queima é forte Um forte abraço, um papo de escraio e um camarote Baculha desse jeito, anda pra confirmação Quem gosta do mar e da corrompia, que louco levanta mal em cana Hoje é uma domina, senhora e deixa aparecer Que a boneira dá logo uma condição Esse é o ponte do gerrão, tá no recado, tá tudo Hoje a gato aqui no segundo, deixa aparecer o final Esse é o ponte do gerrão, tá no recado, tá tudo Esse é o ponte do gerrão, tá no recado, tá tudo Algum lugar bateu, rir da faixa de graça Mas agora eu quero ver quem gosta de fazer com nossa Valeu, já tá ligado, esse aqui tá o meu som Tá ligado, tá o Loureiro, mais uma vez, aqui no meu bom O patrinho quer te exigir, essa voz tá colocando Então vim nessa cor, por que a festa de GOP vai agora Eu é nossa, ei, ei, ei Eu é nossa, amor Eu é nossa, ei, ei, ei Eu é nossa, amor Ai, meu irmão Como te puxou Pra que me perdi Na sua dor Que há muito tempo Ó só pronto Qual o atento Guado Brasília Qual o louco Tico Nós��는amos Só calar com a pac Universe Cl9 Cadê o gritinho da boquinha solteira, maconheira? As mãos ali, roubar um, roubar outro, roubar um atrás do outro. Chega e cabe chapadona. Se joga no sofá, aí fica assistindo televisão 8 horas da manhã. Bota o Chaves, depois o papel da Bob Esponja vai embora. Que é isso, menino? Ela fala assim, caralho, bateu a arada forte. Vão ver? As mãos! Fuma, 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 folha de maradeira. Chama lá o olho. Fuma, 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 folha de maradeira. Olha só, pega, avisou, meu irmão, sem demar o coxinho. Eu falei de maconha, mas não era apologia. Orelha não vai morrer pro homem e pra mulher. A droga tá no mundo, mas use quem quiser. O corpo é consciente. Vou explicar pra você. Se tem gente pra morrer. O Bow drauf pop isx. Se tem gente pra morrer. 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 O Lou sound off Ifx. Se o presente vai cobrar, hoje tem gente pra pôr Só quem gosta do pôr, tem uma merda, não? Lá 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 O que é que passa o bagulho na explosão, vira vida que é pôr O bagulho é, quem gosta do pôr, não levanta a bola, essa pôr Quem tá pô, não com o pôr, não levanta a bola, essa pôr Quem tá pô, não com o preço da gasolina, levanta a bola, quem tá pôr Quem tá píria, quem não ganha, se for, mal carina, eu tô caçado de carro O bacão é, quem não ganha, não ganha que banha, favela é dar lugar de paz Puta licença, autoridade, não é vaça é qualidade, puta que é essa falsidade E matar, minha peito só tem maldade, esse é rão, é Bebeira Quem tem orgulho de ser de PNH, levanta a mão aí E aí, quem tem orgulho de ser de PNH, levanta a mão nessa porra que eu quero ver Só quem tem orgulho de ser de PNH, levanta a mão nessa porra A menor noite já tá começando Pra você que vem de fora, assim como lá que vem lá no Rio A menor noite já tá começando Porra com a complexão, que eu jogo muito bem Foi complexidade, mas a maior regia que é ver O outro é o nosso, o outro é a melhor gestão Se a doade, se pensa no que mata essa porra Quem não gosta de vacinação, levanta a mão nessa porra Quem não gosta de chivote, quem não gosta de dar na vida Levanta a mão, porque eu faço Quem tem orgulho de ser da paviana Vale da paviana, vale de paviana, porra Quem não gosta de chivote, levanta a mão e grita Vacila, 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 vacila Não me afternoon, vacila não, vacila nãobia c**ta Nunca te faz mal, mas a festa tá começando Eu vim da faixa de carro, se tu quer ver meu papo É só tu procurar a paz, o papo vai desistir Parceiro, tá naquele clico, ah, dá valor pra barir Se traçando de luxo, tá ligado pra orelha aqui Tá numa delícia, tá ligado meu parceiro, ah, tá naquele clico A coisa negra, não pode ir na coluna que é peso de um putareiro Levanta a mão e grita eu, eu tô com a putaria, eu tô com a cajuada Hoje eu quero sair, a minha namorada, uma putaria não Eu tô cansado de não, eu tô cansado Quem já foi em baile de favela, levanta a mão dessa porra aqui que eu quero ver Quero usar a minha unidade, se não te invadir Trabalhar a minha unidade, se não te invadir Que a boca, a boca, a boca, a boca, a boca, a boca Vim da roca, comendo várias E levar a arra da ladinhas Quando eu queria de agora Quer gritar a bucegação? Porque eu tô de... Vixe assim... Quem começa uma piranha que pisca quando tem os amigos de bloco e não grita Estou chorando quando vem o Parapá Então rosa nos andinho da cana Vossa, rosa nos andinho da cana Vossa, rosa nossos amigos Isso a xerédia, quando vem o Parapá Então rosa nos andinho da cana Vossa, rosa nos andinho da cana Vossa, rosa nos andinho da cana Vossa tua huh Essa aqui é do olheiro, mulher, segurando o naruto, ó Só uma pergunta aqui, ninguém vai passar reflexo Então quem me levanta a mão, quem tá no fim de fazer o sexo? Cantinho, porra, quem desse de puta ali, levanta a mão e grita aí Aí Segura o garoto, segura o garoto Pois não importa se ele for meio duro Vai, vai Segura o garoto, segura o garoto Amando o garoto, segurando o garoto Namaco e rindo limpa Famasinho Pal 1 2 Bola Sim Os amigos vão ou não, tudo vai com o bruxo e leva a pó O bordeiro é santo, porra, que mó alegria Eu vivo nessa rua, quem gosta de mim, picaria? Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara, pode? O torre, e a chuva é fechada, só que ela me causou Ela joga na nossa cara, sabe por quê? Ai, meu irmão! Os amigos não correm na base do ignorante Joga na cara, valeu que mora lá, valeu que mora aí Valeu que mora lá, valeu que mora lá O bordeiro é pantalhinha, escuta com orelha Parceiro do mar, não tem esse bagulho de mulher feia O bagulho é desse jeito, mas até o pão tá aqui Parceiro, levanta a mão aí, quem já foi no Rio de Janeiro É melhor dar, essa conta tira a onda Sabe onde nós estamos, mas tá numa liga, coloca Ficou bonito, aí boa alegria Porque manda essa foda e gosta muito de putaria Anoria de BH, é maior foda Anoria de BH, é maior foda Aquele bagulho, bagulho, bagulho Vai, vai! Raquel do som Jatú, jatú, jatú Deixa eu passar uma pergunta aqui, mano. Vai nas atuações. O tempo é curto. Mas, mano, pega a visão. Eu não posso ir embora sem passar uma mensagem nenhuma na putaria. Deixa eu passar uma pergunta aqui. E nenhum homem que bate no peito e fala assim Eu só pego mulher bonita? Nunca pegou a ferida? Nunca? Ah, mentira. Eu sei que aqui só tem mulher bonita, tá, mano? O que? Afinal de caixa? Guaranabo vira louco, parceiro. Não, nunca pegou a feridinha. Não, eu tô perrego. Às vezes é vela com leperlândia, eu nunca pegou sem janta, mano. Eu tô perrego. Tô perrego. Tô perrego. Oh, pega a visão. Ei, vacilão. Se liga do poeta, desiste, xereca. Feio é louco, é xereca. Ei, vacilão. Se liga do poeta, desiste. Olha aí. Olha a cifra, então. Só porque tu é ferida, acha que o nome tá fora? Só porque tu é ferida, acha que o nome tá fora? Aí, vem que boeta que tu não vai ser sem putinha. Saque de bola, cara, vai. Saque de bola, cara. Saque, saque de bola. Ele era só por da palma. Só pra palma. Legal ou não? Ele era só por da palma. Se liga da visão, tá bom? Putaria, agora voltando pro world town. Mas cada na visão se vai medir minha autoridade. Calga e levanta a mão. Quem de um arquinho sente saudade, porra. Quem tem uma estrela, não se levanta a mão, grita. Quem tá boa, não fala uma morte. Júlio, levanta a mão e grita. Puxei de áudio porque Fizera na guarda Ele não pode Mas o 40 é assim Mas eu vou Matar Depois do meu mundo Eu vou ser garosa Eu sou a jugar Ai de verdade Eu vou tomar no meu carro Não vou pedir nem para me castelo Não vai empurrar meu Matar O quanto é reto Mano, quem já perdeu aquilo querido, levanta a mão nessa porra aí, mano Aí, nós estamos aqui na toda pela frente, tá ligado? Não custa nada dedicar, é só um minuto, tá ligado? Isso é tudo que se for Quem tem umas negra com o papai do céu, grita aqui aí, Deus! Eu peço os olhos e a minha mente, Deus vem a você Na cruz do que não vai conseguir o corpo de sua voz Só a diferença aqui nunca mais ouro Quem dá uma amiga de tudo? Por que eu levanta a mão nessa porra em casa, mano? Que mulher é esse, não? Não faz sentido que a vontade é do teu Teu, 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 teu Ai, meu filho, não, sabe por que nós estamos em paz nessa porra aí, meu irmão? É! Para a parte do final de eu Eu sempre te levar É, tá ligado em meu coração Fala o nome do amigo que você perdeu, valeu meu nó E escreveu, gente É! Fica com Deus, porra! E seu país em Portugal? Qual é o meu chão? Você! Qual é o menor? Vamos se cortar, porra! Ai, vai ter reto, hein? Ai! Dá licença, cheguei! Respeitava até o chão pra que pisei De fora a lei, hoje eu tô procurado Por aquela chicareta com a minha boca Com muito prazer Enquanto em R.I.C.O. Aqui é mais um modelado Com muito bem, sucesso Dos cento e quarenta Tacu e duzento na reta Sabe até ser feliz Fora que hoje eu tô presa Me desculpe, salto nossa Tá incomodando Ultimamente sonha Tá me violando Cari desastres Fora a escorreria Mas até que eu cheguei hoje Mas não tem diria Que tal de posteta Liga o canto Vai lá faz Sente tudo que eu Aí, agora eu tenho orgulho De ser pavela Nessa porta Eu vou tamorir Quem é de BH Que mal Eu vou tamor essa porra A pessoa tá conversando Pô Na padela da frente Na padela da frente Na padela da frente A pensada é diferente Na padela da frente Na padela da frente Que difícil, ó Que tal que eu gosto Tá ligado Quem tá batando É o ordeiro Eu usado iluminado De whisky De vodka Que é cerveja, tá? O bagulho é sério Eu gosto de rimar na hora O modelo daqui de cima Aí Só modelo gostosa, ó O bagulho é sério Tá tranquilo Tá maneiro Será que essas A gostosa São torcedoras do cruzeiro? É um grito Se liga no futebol Será que a gostosa É torcedora do galo? Ficou bonito Ficou bonito Se liga eu vou falar Constatei As gostosa Tão aqui Me pegar cá Ah Tem a visão Cê vai ligar com onda Já tem botão fortão E a copa tira onda Antes de finalizar Odeira manda na rima Funqueiro quer funqueiro Canta funk na tia Quem tá feliz nessa porra Por que tá vivo? Não precisa de droga Nem de bebida Tá feliz por que tá vivo Levanta a mão e grita Ei! Então vou correr na praça Pô! Eu só quero ser feliz Mas eu só quero ser feliz Mas eu só quero ser feliz Pá 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 Obrigado.